Você fugiu de mim na noite fria e foi embora o que eu vou fazer pra me salvar Você nem quis me ouvir, meus planos se jogaram todos pela janela Fiquei tão sólida Tem Dói, saí do lugar onde eu passei minha vida Vocês morreram os meus pais Eles morreram minha avó Dói Eu consegui te agradecer pelo que você tá fazendo Posso me sair? Eu consegui te agradecer Eu consegui te agradecer